Música Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo diferente Eu estou aqui na minha cidade e vou filmar a cidade pra vocês verem como ela fica enfeitada no Natal Na verdade Maringá recebe o nome de Maringá Encantada porque aqui fica lindo no Natal Eu vou começar a filmar pra vocês e vocês vão conhecer Aproveita e fica aí com o canal, já se inscreve, deixa aquele like Se não é inscrito, galera, já se inscreve pra dar aquela força do canal, tá? Então vem comigo conhecer a minha cidade que é Maringá Encantada Música 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 Olha galera, aqui também tem a pista de patinação no gelo Vamos dar uma olhada aí pra ver como que é isso Só agora eu tô vendo, tá arrumando a cabeça Ah, eu achei que era maior, né? Não galera, essa aqui é a nossa catedral Ela tem 160 metros de altura É um dos monumentos mais altos da América do Sul Só que ela tá bem apagadinha aqui hoje Porque ela não tá acendendo Ela acende várias cores, mas hoje não tá tão bonita A luz dela não tá bem clara Então vamos ver o que tem em volta dela, né? Que é a iluminação de Natal Vou mostrar pra vocês o trenzinho, que bonitinho Bem-vindo lá Gente, eu morro de medo, mas as sobrinhas quer que eu ando e eu vou encarar essa roda gigante Vai ser uma aventura, porque eu morro de medo de altura, hein? Vamos lá, vamos ver como que é Vamos nós galera, ó Camino em frente Só pra gente E vamos ver isso aí Vai começar a subir daqui a pouco Vamos esperar a enxerga Vamos de novo galera, mais uma volta Olha a carroça tá correndo De novo, é muito lindo gente A cidade é maravilhosa aqui de cima Há três tipos de medo, mas você dizia o que, né? Temos uma árvore natal, toda iluminada Aqui mais um corretor Temos uma árvore natal, toda iluminada Temos uma árvore natal, toda iluminada Aqui nós temos a praça de alimentação Lá, aquele bairro pirata Que eu odeio esse brinquedo Quase morri de medo a vez que eu subi nele Se eu quase morri na roda gigante Imagina aqui gente Até tem que ficar perto esse negócio Não, não sei Misericórdia, é capaz Bom galera, agora eu vou mostrar mais um lugar pra vocês aqui Que faz parte da Maringá Enquentada Que é o Parque do Japão Eu já tenho um vídeo aqui do Parque do Japão no meu canal Que é lindo Eu filmei ele durante o dia Agora eu vou filmar a noite pra vocês verem como que é Na época de Natal É lindo demais, demais, demais Então vamos curtir aí que eu vou mostrar pra vocês como que é o Parque do Japão Na época do Natal Olha que lindo Essa aqui já é a entrada Olha que lindo E aqui tem o mirante pra gente ver lá embaixo E aqui tem o lugar que vende ração pra dar pras carpas E olha que lindo gente Muito lindo hein Totalmente iluminado Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Que lindo esse portal e aqui é a casa de chá também, toda enfeitada. E o povo para para tirar foto. Aqui nós vamos continuar caminhando. Bom galera, então eu vou finalizar aqui o meu vídeo da Maringá Encantada. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, já se deixa aquele like e faz o comentário, tá? Vamos continuar aí, vamos viajando em casa sem interesse. Transcrição e Legendas Pedro Negri